Extra, extra, extra! Se liga que essa notícia é cabeça! De novo! Tá tirando, hein? Ei! Você tá tirando, hein? O que é que é? O companheiro do que é? Vai pra lá, meu! Tá aqui! Tô falando depositadoria! Que boa! Você vai encher o saco! Seche o saco também, hein? Não, não! Pai! Ele veio! Eu tô de boa! Eu tô de boa! Eu tô de boa! Pai! Pai! O que que eu te falei? Pra você não mexer com as pessoas na praça, pai! Ele veio! Pai! 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 Dá licença aí! Sim! Pelo geral! Muito louco! Muito louco! Tá atirando, tio! Tá atirando! Tá atirando, meu! Eu tô falando pro senhor com a minha aposentadoria! Não é você não, meu! Eu não acredito! Olha a situação disso aqui! Pô! Tá atirando, pô! Senta ali! Não! Pelo amor de Deus, pai! Já falei pra você não sair de casa! Pelo amor de Deus! Não! Pai! Desculpa! 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 Que é meu pai! Pai! Você não pode ser de cara sozinho, pai! Você fica tormentando as pessoas na praça! Pega o pessoal sentado... Moço, me desculpa! Eu não vou voltar pra casa, não! Eu vou te bater! Vai! 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 Olha! É uma pior do que a outra! Eu não sei porque que tá acontecendo isso! Olha aí! Pai! 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 Quem me chamou? Quem me chamou? Pai! 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 O que você quer? Eu não, é ele! Que merda! Pai! O que você tá fazendo aqui, pai? Eu tô conversando! Pai, não pode sair de casa sozinho, pai! Desculpa, tá moça? Desculpa, ele tá meio perusado! Pai, a mãe já falou pra você não sair de casa! Por que você não me chamou, pai? Eu não vou voltar pra casa, não! Fica atrapalhando o jeito que tá assim! O pessoal que tá desocupado aqui na praça, fica pegando o pessoal aí! Eu não! Tô aqui! Tô! Tô aqui! Não vem, não! Você vai! Pai! Pai! Não vai! Você não! Você não! A mãe já falou pra você não fazer isso mais! Eu vou te levar pra casa! Não, não! Vem cá, vem cá! Não, não, não! Vai! Não, não! Vai! Não, não, não! Vai! 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 Que que... Vai! Ela tem condições! Ele dá pra fazer alia... Põe! 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 Isso aqui é... Não tem condições! Como é que entende? Qualquer velha que joga na rua, você vai pegando. É, não vai aqui dela não. Pai, olha que pouca vergonha. Delícia. Ele falou assim que você já bateu nele. Eu bati nele? Pega o dinheiro dele e sai com merda a sua, bacapelo. Eu bati nele? Tá na hora do seu remédio, você vai pra casa. Você vai. Você vai, vai. Você vai. Eu vou ajudar com ela. Eu vou ajudar com ela, eu vou ajudar com ela. Eu vou ajudar com ela, eu vou ajudar com ela.